Como é que chama? Prazer, Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande! Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande. Hoje, quarta-feira, é dia de jogo importante para o Flamengo. O Flamengo encara o Defensa e Justiça pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores lá na Argentina. E sabia que você pode ganhar dinheiro com esse jogo? Pois é, é só você fazer uma apostinha lá na 1xbet. Você não conhece a 1xbet? Eu vou apresentar. É uma empresa global, bookmaker, com cooperação com o Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. E posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. Não tem aposta só em futebol, não. Tem eSport também na linha da 1xbet. No futebol tem Campeonato Brasileiro Série A e Série B, Copa do Brasil, Libertadores, Liga dos Campeões. Várias ligas já estão na linha da 1xbet. Está interessado? Eu tenho um descontinho para vocês. É só clicar no link do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código, que é o Vene. Utilizando o meu código, você tem direito a depósito em dobro. Depositou 50, você vai ter direito a 100 em seu primeiro depósito. Lembrando que o limite é de 200 dólares. Está interessado? É só clicar no link aí e aproveitar, galera. E não deixe de utilizar o meu código, hein? O Vene. Olha lá, preste atenção para você não dar mole e não perder essa promoção aí da 1xbet. Galera, agora vamos para as informações. Hoje tem jogo contra o Defensa e Justiça, mas a gente vai falar sobre quarta-feira que vem, que é o jogo da volta contra o mesmo clube, que a princípio estava marcado para acontecer no Maracanã. Agora deve acontecer no Mané Garrincha. Pois é. A informação que eu tenho é que o Flamengo encaminhou essa transferência de local, né? Do Maracanã para o Mané Garrincha. Por quê? Vamos lá. A Comebol autorizou a presença de público, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, desde que as autoridades locais e o governo autorizem, e claro, seguindo todo um protocolo. Peraí que está caindo meu fonezinho aqui. Opa. Seguindo todo um protocolo. Beleza. O que o Flamengo fez? Quer ter, quer jogar com o público no estádio. Isso aí não é segredo para ninguém, galera. Inclusive, na final do Carioca contra o Fluminense, o Flamengo tentou, inclusive, ter presença de público nos estádios. Então, não é segredo para ninguém. O Flamengo entende que tem esse direito? Então, vai correr atrás. O governo do Rio disse nos bastidores que não vai liberar. Mesmo liberando a final da Copa América com a presença de convidados. Vocês puderam observar aquela confusão toda. Mas, na Libertadores, o Rio de Janeiro não quer liberar. O que o Flamengo fez? Fez essa movimentação nos bastidores para mandar o jogo lá para Brasília, no Marengarrincha. O governo deu ok. Agora, o que precisa fazer? O Flamengo conseguir toda essa movimentação, conseguir transferir o jogo para lá. E tem que ser rápido. Segundo uma pessoa do Flamengo, tem que ser até essa quinta-feira. O Defensa e Justiça precisa autorizar. E ainda precisa ter o aval ali do gramado, da concessionária. Ter todo esses detalhes burocráticos que precisam ser resolvidos. E outra coisa. Estão me perguntando também em relação a isso. Vene, vai ser 100% do estádio? Não. 25% da capacidade do estádio. O Marengarrincha, hoje, pode receber mais de 72 mil pessoas. Um pouco mais. Então, daria em torno de 18 mil pessoas, porque seria 25% da capacidade. Além do mais, as pessoas que poderiam ir ao estádio, caso, de fato, confirme essa possibilidade, essa transferência, seriam aquelas pessoas que já tomaram as duas doses da vacina e também com PCR negativo. Então, tem todo um protocolo que será seguido. E é isso que o Flamengo está fazendo. Está correndo atrás. Está correndo contra o tempo para poder conseguir, a tempo, a transferência do jogo do Maracanã para o Marengarrincha. Então, essas são as atualizações de momento. Tendo novas novidades, eu vou... Novas novidades, é óbvio, né? Tendo novidades, eu vou trazer aqui para vocês, para vocês ficarem por dentro dessa informação que é importante. Então, o Flamengo perto de ter o seu primeiro jogo com a torcida, desde que aconteceu esse fato aí no mundo inteiro, que a gente já sabe. Agora, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar sobre finanças. Custou caro as contratações de Domenech e Roger Senne. Nem vou botar na conta questão de salário, tá? Vou botar na conta aí multa recisória. Domenech, só na multa recisória, custou 2 milhões de euros ao Flamengo. Isso dá em torno de 13 milhões de reais. E o Flamengo ainda está pagando ao Domenech. Vai até dezembro desse ano. Foi esse o acordo que o Flamengo fechou com o Domenech, na época da demissão. Ele não aceitou nenhum outro acordo, tá? Redução de multa recisória, nada disso. O que ele fechou com o Flamengo, ó, receber parcelado até dezembro. E o Flamengo está pagando todo mês um valor ao Domenech. Na ocasião, como eu falei pra vocês, 2 milhões de euros. Dá em torno aí de 13 milhões. 13 milhões de reais só de multa recisória a Domenech. Veio o Roger Senne, ficou 8 meses demitido. Multa recisória, 3 milhões de reais. Então bota aí, 13 mais 3, 16 milhões de reais só de multa recisória com Domenech e Roger Senne. O Flamengo tentou negociar com o Roger Senne para que ele, entre aspas, pedisse demissão e também a multa recisória caísse, mas não conseguiu. Roger Senne bateu o pé, falou, não, não aceito e quero a minha multa recisória. Direito dele, está em contrato, assim como o Flamengo tem o seu direito de tentar diminuir. Ele não conseguiu, o Roger Senne bateu o pé, o Flamengo demitiu o treinador, porém terá que pagar os 3 milhões de reais que estão previstos em contrato lá. Multa recisória, é isso. Agora o Flamengo vai negociar com ele a forma de pagamento, tá? Parcelado, à vista, o Flamengo vai conversar com o treinador. Fato é que o treinador quer receber os 3 milhões de reais. Então, somando essas duas multa recisórias aí, 16 milhões de reais só de multa recisória com o treinador. Renato Gaúcho chega. Nesse momento, o Flamengo está pagando a 3 técnicos. Domenech, Roger Senne, porque a recisão dele ainda não foi publicada, e agora o Renato Gaúcho. Última informação para a gente encerrar nosso vídeo aqui. A Chapecoense tentou a contratação do lateral esquerdo Ramon, o jovem Ramon, de 20 anos, pouco utilizado pelo técnico Rogério Senne. Inclusive, um erro do Rogério Senne no Flamengo foi não utilizar o Ramon como ele deveria, e ele até pôde utilizar em alguns momentos que o Felipe Luiz ou até mesmo o Reni estavam lesionados. O que a Chapecoense fez a pedido do técnico Jair Ventura? Ligou, mais precisamente, para o Bruno Espinho. Fala, Bruno, beleza? É o seguinte, a gente quer contratar o Ramon por empréstimo e sem pagar nada. O Flamengo falou, o quê? Zero chance, nada disso. A gente não quer emprestar e muito menos sem compensação financeira. Nenhuma possibilidade disso acontecer. Então, a Chapecoense falou, beleza, então vocês não querem, vida que segue. Mas fato é que a Chapecoense tentou o semi-contratação do lateral esquerdo do Ramon. Eu conversei com o dirigente da Chapecoense, que eu vou falar aqui para vocês, vou até ler para vocês na íntegra. Mano Dalpiva, perguntei para ele. Olá, amigo, recebi a informação que a Chapecoense sondou e quis a contratação de Ramon. Ele falou, sim, fizemos consulta. É isso, ele confirmou, fui no Flamengo, que também confirmou a informação, dizendo que tentaram a contratação por empréstimo, sem compensação financeira. Zero chance de acontecer e o Flamengo fechou a porta e falou, não, 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 não. Não vamos liberar o Ramon. Lembrando, o contrato dele vai até dezembro de 2025, tá? Jogador de 20 anos. Pelo time profissional esse ano, ele jogou 7 partidas e pelo sub-20, 5 partidas. Então, totalizando, 12 partidas no ano da... Mentira, na temporada 2021, tá? No ano foram mais. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado das informações. Continuem acompanhando o canal Vini Casagrande. Hoje tem live pré-jogo, hoje tem live pós-jogo. Você também pode se inscrever, ativar a notificação, dê o like no vídeo. Me ajude a fazer o canal crescer. Se você já está inscrito, obrigado. Compartilha com os amigos, com as amigas, para eles também se inscreverem e ficarem por dentro de tudo o que acontece no Flamengo. Você também pode fazer parte do Clube de Membros. O link está aqui na descrição. Rápido, prático e barato. Um dos benefícios. Grupo no Telegram, comigo e com outros torcedores de Flamengo, para a gente falar de Flamengo o dia inteiro. Lá a gente tem uma relação muito mais próxima. Você pode tirar dúvidas, dar sugestões de pautas, dar sugestões de convidados para fazer live. Então, galera, se tiver interessado, clica no link aqui da descrição. É rápido, prático e barato. Vale a pena, tá bom? Tamo junto. Até daqui a pouco, na live de pré-jogo aqui no canal Vini Casagrande. Vamos conversar muito sobre o duelo de logo mais. Qual será a escalação do Renato Gaúcho na estreia dele pelo Flamengo. Tamo junto. Valeu. Fui.